Manuela, qual a mensagem que você quer passar com o livro? Então, o livro, ele é um conjunto de relatos pessoais, né, da minha experiência com a maternidade. Então, são relatos que falam sobre os privilégios que eu tenho e sobre a nossa luta para que os meus privilégios deixem de ser privilégios. São relatos sobre a dificuldade de ocupação do espaço público pelas mulheres que são mães. São relatos que também, à medida que evidenciam a possibilidade de eu ocupar o espaço público, sendo uma mulher com uma filha recém-nascida, evidenciam o abandono dos pais e dos homens públicos com relação aos seus filhos. Então, é um conjunto de relatos que tenta fazer com que as pessoas reflitam sobre um conjunto de assuntos circulados ao trabalho reprodutivo, ao trabalho produtivo, ao ocupação do espaço público. Você acompanha a política há muitos anos, agora como mãe. O Brasil está vivendo um momento de muita polarização e violência. Como é que você vislumbra o futuro para a sua filha no Brasil? Olha, eu torço que o Brasil encontre um caminho em que a violência política não seja instrumento de quem governa, né, causando essa divisão social marcada por uma espécie de criação de inimigos ficcionais, né? No caso, nós, as pessoas de esquerda, aqueles que defendem o projeto soberano do país. Eu espero que o Brasil seja um país em que as mulheres e os homens, não só a minha filha, né, mas as filhas e os filhos dos homens negros que enterram seus filhos aos montes, nesse país que executa 62 mil pessoas por ano, né, que os filhos do trabalhador que tomou 80 tiros, que a mãe da Marielle, que a filha da Marielle, que as pessoas, que os brasileiros e brasileiras vivam num país desenvolvido com emprego, com segurança e com justiça social. Você disse que, numa entrevista em São Paulo, que sentiu, depois da Laura, o machismo muito forte. Você é muito criticada nas redes sociais, inclusive, e imagino até por pessoas de esquerda, pela exposição da Laura. Como você responde a isso? Eu acho que as pessoas têm que cuidar das suas vidas, né? Acho que dá bastante trabalho cuidar da própria vida, dá bastante trabalho se realizar pessoalmente, conseguir ter um encontro consigo, né, a luta pela sobrevivência, pelo emprego, pela dignidade. Então, acho que as pessoas devem cuidar da criação dos seus filhos e da luta para que o Brasil garanta que todas as mulheres e os homens tenham a possibilidade de terem casa, comida, trabalho, né, escola para os seus filhos. Percam menos tempo comigo e percam mais tempo com as crianças invisíveis, dos homens públicos que deixam as crianças com as suas mães, que não brilham, que não estão fazendo política, que não estão no espaço público porque estão criando os filhos desses homens que querem mudar a realidade dos filhos dos outros e sequer sabem trocar uma fralda em casa.